Ó pátria amada, idolatrava, salve, salve! Brasil, sonho intenso, raio físico De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Te grande pela própria natureza És velha, esporte, pátria do conosco E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, em teu Brasil És pro Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol é só Gentil, pátria amada Terra adorada, em teu país Aplausos Aplausos Obrigada.